Olá, vou tentar responder a uma questão de como escolher um autorádio e qual o autorádio que é melhor para mim. Primeiro, eu gosto sempre de colocar uma questão que é o que é que eu preciso num autorádio. Se as funções de Bluetooth, câmara de marcha atrás, leitor de MP3, leitor de USB, satisfaz a minha necessidade, ou se eu também quero o GPS. Se quero o GPS, se eu necessito de um GPS permanente, um autorádio já com placa de GPS permanente, ou se quero um autorádio destes com um Android Auto ou um CarPlay e utilizo a navegação ou outras aplicações diretamente do telemóvel. Nós temos vários autorádios, estes são apenas, por exemplo, Estas são as primeiras questões que eu coloco sempre para tentar perceber qual é o autorádio que possa aconselhar ou para ajudar também alguém a escolher. Um segundo ponto que é muito interessante, que eu já passei por isto, mas não é a primeira coisa aquilo que eu vá pensar, se é se eu quero um autorádio totalmente sem botões, totalmente touchscreen ou com alguns botões. Eu tenho dois automóveis pessoais, um deles tem comandos de volante e outro não tem. E tenho experiências de condução completamente diferentes, baseado nisso e onde refleto a escolha do autorádio. Num deles, que é a Volkswagen Caddy, que é o carro que eu ando no trabalho, como vocês se seguem os vídeos, Quem não segue também pode subscrever no canal e ceder à campinha para ficar sempre com as notificações. Conseguem ver que eu tenho lá um DL6000 instalado e tenho os comandos de volante e por vezes, apesar de eu ter os comandos de volante e fazer todas as funções, vou para cima, vou para baixo, faixa para a frente, faixa para trás, através dos comandos de volante, que é muito mais seguro porque eu nunca largo as mãos do volante quando estou a conduzir, por vezes, numa necessidade extrema que eu possa ter, vou à procura do botão para reduzir, aumentar o som, ou tirar o som, ou mudar. No outro carro que eu tenho, no outro automóvel que eu tenho, não tenho comandos de volante e tenho um rádio que não tem botões. E eu deparei-me com esta situação que, por vezes, quando eu vou a conduzir e vou ter que aumentar o volume ou diminuir o volume, não me é tão favorável porque eu tenho um autorádio deste género e não consigo bem ir diretamente ao sítio e aumentar ou diminuir o volume ou passar para a navegação, para qualquer que seja a situação. Não estou a dizer que um autorádio destes, completamente adescrindo, sem botões, é mau ou que este é melhor. Apenas estou a dizer que este não é tão intuitivo quando estamos num automóvel sem comandos de volante e num automóvel sem comandos de volante, pessoalmente, eu preferiria um autorádio com os botões para podermos fazer as funções diretas e num automóvel com comandos de volante. Estaremos todos à vontade para ter um autorádio deste género sem botões que é muito mais atual e muito mais bonito. Espero ter ajudado a decidir quando estiverem a comprar um autorádio. Se tiverem alguma questão, não hesitem em contactar. Obrigado.